Música Fala rapaziadinha Vascaína, tudo bem com vocês? JV para mais um vídeo aqui no canal que é o mais importante Se você não é inscrito, se inscreve e compartilha Ativa o sininho de notificações, rapaziada Pra vocês assim, não perderem o vídeo no meu canal, tamo junto, valeu? Vamos falar de Vasco, falar aí das últimas notícias do nosso Vasco, valeu? Então, antes de mais nada, deixa o like aí E ó, nossa meta, né rapaziada? 10K até o dia 31 do 12, valeu? Conto com a ajuda de vocês e vamos que vamos Se Deus quiser, vamos chegar a 10K aí que é mais importante Cara, assim, eu já tinha falado há muito tempo mesmo Que as chances de aumentar eram grandes As pessoas pensavam que era brincadeira minha e aconteceu, tá acontecendo Temos aí o sétimo, podemos dizer, o sétimo jogador infectado Pela Covid-19 Ulisses e Thiago Reis Ambos jogadores do Vasco, zagueiro e atacantes Estão com Covid-19, tá bom? Estão infectados, para vocês que não são E com isso, não vão jogar a partida com aquele Fortaleza amanhã Na quinta-feira em São Januário, tá bom? Cara, é complicado, assim, é um momento muito difícil do Vasco Porque, vamos dizer, perde peças-chaves Que poderiam entrar em campo e ajudar o Vasco Como o Thiago Reis e como o Ulisses Vale ressaltar que o Vasco não terá o Cascam Não terá o Miranda, não terá o Ribamar Nem o Carlinhos Então, assim, cara, vários jogadores com Covid-19 Tá bom? É muito complicado, é um momento delicado Torcer para dar certo Vamos ver aí o que o Sapinto vai propor O que o Sapinto vai propor aí em campo Qual vai ser a escalação, o tipo de jogo Quem vai ficar no banco de reservas Para poder entrar em campo e dar uma força ao Vasco Eu creio, eu creio que o Sapinto aí Vai ter que chamar algum jogador da base Lá do Sub-20 de verdade, né? Não sei, o Caio Lopes Cara, zagueiro, vai ter que chamar o zagueiro da base E bem provável que o MT ou o Figueiredo Seja aí convocado, relacionado Para a partida de amanhã Contra o Fortaleza Porque o Reis não joga Então, assim, eu acho que fica sem dois Sancravantes aí no banco de reservas Tendo só o Igor Catatau Então, bem provável aí que devemos ter Sim, algumas mudanças aí Algumas novidades no banco de reservas Para vocês que não são Teve uma informação que saiu dizendo Que o Andrei, né, galera? O Andrei aí, parece que o Andrei E o Carlos Magno seria barrado Sim, tem essa expectativa O meu ponto de vista Seria uma boa, sim Com isso, né Com isso, né Provavelmente, quem seria o titular? Juninho e Gustavo Torres Que, na minha opinião, sensacional Tem que testar mesmo Não podemos ficar deixando o jogador Que não está conseguindo ter um bom futebol em campo Os caras têm que, minha irmã Pegar um banquinho Refletir um pouco E quem sabe aí ter de novo Aquele futebol lindo e maravilhoso De ambos Andrei e Carlos Magno Que é o mais importante Tamo junto, galera Esse é o vídeo Abraçou!